Agora, Educação e Escolas Municipais de São Paulo reabrem para as aulas presenciais. Hoje, Tiago, vamos conversar com a Beatriz Manfredini, que está acompanhando o assunto. Está em uma escola, Beatriz, já conta para a gente qual é ela. E a Prefeitura fez novos reajustes de regras para esse retorno? Bom dia, Adriana, Tiago, bom dia a todos. Isso mesmo, Adriana, tem a expectativa da volta às aulas nas Escolas Municipais de São Paulo a partir da próxima segunda-feira. E por isso a gente está aqui na escola no céu do Jacenã, na MF Jacenã, para mostrar um pouco desses preparativos que a Prefeitura fez dentro das salas de aula. Nessa daqui, por exemplo, olha, logo que a gente entra, já tem álcool em gel para que as crianças limpem as mãos e também os professores, é claro. As cadeiras já estão separadas de modo espaçado. No total, 11 crianças estarão aqui dentro dessa sala. Isso porque só 35% dos alunos podem voltar às aulas neste primeiro momento. E também tem um kit de higiene pronto para as crianças. A Prefeitura comprou 760 mil kits que vêm três máscaras, um sabonete líquido e também uma canequinha para que eles possam tomar água sem colocar a boca, as mãos no bebedouro. Também tem um kit para os professores na mesa de cada um com máscara, o face shield, que é aquela proteção para colocar em cima do rosto também. Então, tudo já está organizado por aqui nas escolas municipais de São Paulo para essa volta às aulas. A Prefeitura soltou uma pesquisa online para saber quantos pais e responsáveis querem mandar as crianças de volta para as escolas de forma presencial. E 66% desses pais, então, responderam que desejam mandar as crianças de volta para as aulas presenciais. 33% disseram que não. A Prefeitura diz ainda que investiu R$ 1,7 bilhão de reais na volta às aulas presenciais para fazer tudo isso com segurança. Lembrando que nesse primeiro momento, então, 35% apenas das crianças voltam. O resto continua naquele modelo híbrido, tendo aulas remotas. Mas que a volta não é obrigatória, é facultativa e que a recomendação da Prefeitura é que crianças que tenham alguma comorbidade não retornem às aulas. Para os professores, caso algum deles também seja do grupo de risco ou tenha alguma comorbidade, precisa entregar um atestado médico até o dia 31 de março, Adriana.